Paulo Henrique Já imaginei sua reação, segurando a minha mão Um sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não, vai se tornar o sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o dinheiro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o dinheiro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Entendi ao espelho e eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação, segurando a minha mão Um sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não, vai se tornar o sim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o dinheiro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o dinheiro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Música 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 Música